Top Roots 3.0, a festa. A balada de aniversário do barbarense Scarlett Roots rolou no Nocanto, em Nova Odessa, com música eletrônica e muito rock'n'roll. Essa é uma festa maravilhosa, onde eu consigo reunir todos os meus amigos, os músicos, os DJs, toda a galera, meus amigos, graças a Deus, tamo aí mais um ano, Top Roots. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho